Galera, tem gente que deve estar se perguntando assim, nossa, Marco, o carro mudou de cor, mano, não mudou de cor, se eu falar com vocês, que aquela carroceria estava depenada, estava de um jeito que não dava para entregar para o GQ, aí o que eu fiz? Tava cortada demais, a lata estava toda cortada, mano, não tinha muito o que fazer, nem soldando, tá ligado? Eu tive que arrumar outra carroceria, eu tive que desmontar tudo, montar tudo de novo. Ih, mano, deu muito trabalho, deu muito trabalho, então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui a cerâmica de novo, tá ligado? Que foi a cerâmica da outra carroceria. Mano, é só aqui que acontece esses treinos, né, mano? Nossa, colocar as pinças de volta e, mano, pensa o trampo que deu, eu tive que desmontar e montar um outro carro, mano, tá ligado? Nossa, a gente virou a noite, né, Marco? Nossa, para entregar o carro para o cliente, mas está valendo, fazer o que? Pô, o GQ merece, tá ligado? Vamos colocar aqui, ó, aí, top de linha, aí, daquele modelo, Zica do Pantanal, que eu colocar aqui a cerâmica no Fusquete, ó. Aí, ó, você ligou só, beleza, colocamos, já coloquei o motor novo que a gente acabou de montar, tá ligado? Acabou de montar, meu sonho, acabou de montar, tem tipo um tempo já que a gente não monta. Aí, tá valendo, ó, coloquei aqui também, top de linha e a gente volta ao que nós estávamos fazendo, beleza? O que que nós estávamos fazendo? Estávamos tentando colocar para-lamas, certo? Então, vamos colocar o para-lama aqui, ó, esse funciona o para-lama, Berg. Aí, ó, ó, rapaz, o Fuscão vai ficar com... Eu não sei, mano, se eu coloco os croma na frente, eu não sei o que que eu faço, o que que você acha, mano, que eu coloco? Olha, ó, mas já está tomando forma o Fuscão, ó. Ia ficar bonitinho os cromos na frente também, eu acho, pelo menos. Eu, porque o GQ não falou nada, mano, de deixar os cromos, ele falou, tá ligado? Ele falou, mano, bota black, poxa, deixa eu ver esse daqui, ó, esse daqui fica mais singelo, ó, tá vendo? Do que esse grandão, ó, o que que você acha? Eu prefiro mais singelinho. Também ficou bem melhor, bem bonitinho. Ficou bem bonitinho, vou botar aqui o farolzão black, eu acho o farolzão black muito mais da hora. As portas, eu ia botar essas aqui, mas eu vou colocar as portas, as portas, como é que fala? As portas comuns, tá ligado? Eu vou colocar... As padrão. As padrão, mano, porque se eu botar a black, ó, se eu botar a black, nossa, as black fica maneiras, mas aí perde a linha. Tá ligado? Perde a linha do negócio. E os retrovisores também, que eu vou trocar, vou colocar esses retrovisores aqui, ó, eu acho esses retrovisores muito mais bonitinhos. Tá ligado? Já compro a porta aqui também, ó, traseira e esquerda. Ah não, já tem uma porta ali já, né? Nossa, mano, mas que deu trabalho, deu. E eu não achava o fuscão de novo de jeito nenhum, rapaziada, achei esse azul meio zoado aqui, tá ligado? Tive que dar um jeito nele, tá ligado? Ó, vou botar esse aqui, aí, ó. Já tá tomando o cara. E nós tem que instalar o som ainda, rocague, como é que nós vamos fazer? Aqui, ó. Não pode esquecer o som. Eu acho esse retrovisor mais bonito, não sei. Ou esse é o bolinha? Vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui. Ah, ficou bonitinho, combinou. Não ficou? Vou botar um farolzinho aqui. Aí, ó. Já tá tomando forma, fio, burro, bagulete. Bacana. Fuscão já tá mais ou menos, mano. Tem que colocar uma caixa de marcha potente, né, mano? Vamos lançar uma caixa de marcha. Pode aguentar o motorzinho forte. Pode aguentar a criança. O motor aqui é poucas. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma caixa de marcha da hora aqui. E nós nem acabou as reclésia ainda, né, mano? Ô, 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 rocague, eu não sei o que eu faço com você não, rocague. Eu quero você ter acabado a reclésia, mano. A reclésia tá ali, gente, ó. Só pegando fumaça. Começamos o episódio nela. Nunca terminando. Sabe por quê? Eu espero as peças chegarem, mano. Ah, entendi. Tá esperando as peças chegarem, tá vendo? Tá vendo como é que o cara tem a lábia de mecânico já, mano? O cara tá esperando as peças chegarem, rapaziada. Ó, pra você ver isso aí, mano. Aí, ó, ficou maneiro. Agora eu vou lançar umas roditas. Agora que roda que eu coloco aqui? O GQ falou pra botar umas rodas 17. Mas eu sei que cabem umas 18, mano. O que que você acha? Vou botar umas 18, mano. Deixa eu ver aqui. Que rodinha que fica maneiro, mano. Podia ser umas rodas ao black. Dá pra gani. Dá pra gani, será? Você acabou? Dá pra gani qual? Wire, essa daqui? É. Essa daqui que eu tava pensando pro fuscão preto. É, essa aí, a douradinha. A douradinha, tá ligado? Vamos dar mais uma olhada pra baixo aqui. Ó, essa aqui também eu acho que fica legal. Ou não sei. Fica bonita também, hein? Fica bonita, não fica? Fica. Eu vou tentar nessa. Vou tentar nessa. 4,18. Se ficar bom, beleza. Se não ficar, a gente tira. Tá? Ó, bacana. Pneu. Pneu esportivo, né, mano? Pneu esportivo. Pneu esportivo. Isso aqui vai ser pra dar rolê. É, 2 pneus 160. Ixi. É 165 aqui agora. Ferrou. 165 perfil. Peraí, tá, mano? 18. Perfil 40. 165, mano. Eu vou botar 155, ao invés de 165. Eu vou ficar com 5 sobrando ainda. Beleza. E agora eu vou ter que pegar um 2. 1, 8, 5. Ou 1, 7, 5. Vou botar 1, 7, 5. 18 também. Perfil 40. Não sei, mano. O que que eu tô fazendo? Mas eu acho que vai ficar legal. Vamos lá. Nossa senhora. A finura desse pneu, viado. Tá muito fino, mano. Não sei não. Tá parecendo de bicicleta. Vamos montar aqui rapidão. Olha. Ficou feio. Ficou feio não, mano. 1, 7, 5. Aqui é 1, 5, 5. Pneu fininho, mano. Olha. Olha. Mas ficou bom. Ficou bom. Você imaginou ele preto? Imaginou ele preto? Nossa. Vai ficar indecente all the night. Beleza. As pinças vermelhas. Mano. Olha o MagoSoft da Bahia. Tamo junto, rapaziada. Um salve pro pessoal da Bahia aí. Olha aí. Não, mas ficou legal, porra. Ficou legal. Vamos levar ele na garagem ali. Olha aí. Nossa. Ficou lindo. Não ficou? Ficou. Nice. Deixa eu ver se tá ligando. Ô, Senhor. Abençoa. Não há óleo no motor. Não botei óleo. Não botei óleo no motor. Beleza. Deixa eu colocar um óleo aqui. Quase mandou o motor pra baixo. Quase que vai de base. Total, tá ligado? Aí, pô. Aí. Eita, não. Mas esquenta a cabeça, não. Que aqui não dá nada, não. Na vida real, dá. Aqui não dá nada, não. Deixa eu ver. Vai ligar, hein. Vai ligar, hein, GQ. Ligou, não. Motor de arranque. Tem uma coisa faltando. Motor de arranque. É o motor de arranque que tá faltando. Pera aí. Aí, pô. Sem motor de arranque não liga mesmo, não, né, velho? É agora, é agora, é agora. Ó, ó. Ó, ó. E aí? Cruza os dedos, cruza os dedos, hein. Cruza os dedos. Ó. Olha. Ó o ronco. Caramba. Poxa. Poxa. Fuscão com ronco desse, meu parceiro. Respeita. Não é qualquer hora, não. Não é qualquer dia, não, tá? Pera aí. Vamos levar na cabine de pintura. Agora, eu tenho que acertar no preto pro GQ. Tenho que acertar no preto, mano. Eu acho que eu já acertei. Caramba. Eu acho que eu já acertei. O que que você acha? Hum? Tá bonito. Eu teria um toda hora. Teria? Ó o sólido. Tem o metalizado. Pelo lado. Fosco. Nossa. O cromado também. O cromado. Eu acho que vai ser o cromo. Ó o camaleão. Ó o camaleão. Eu não tô vendo diferença, não. Ó o fosco. O fosco. Você tá vendo diferença, né? É. É o fosco. Eu tô vendo. O camaleão não vê muita diferença, não. Personalizado. Mano, vai ser assim. Nossa. Nossa. Eu vi um azul aqui. Meu Deus. Nossa. Não. O cara pediu, mano. O cara pediu. Cuscão. Preto. Toma, mano. Aí, gente. Cuscão preto. Nossa. Tem decente, hein? Só que aí. O que que pega? O que que pega? Que é pedir o som, né? É. Vou comprar uma caixa de som aqui, mano. Loja de acessórios. Essa aqui não cabe. Muito grande. É muito grande. Eu vou botar isso aqui. Essa aí. Será que cabe essa aí também? Hã? Será que cabe essa? Você vai fazer caber. Você corta ali. Se não der, eu... Hã? Eu vou fazer umas mágicas. Faz umas mágicas. Ó. Vai ter que ser aqui mesmo. Deixa eu ver. Vai caber. Hã, moleque. Hã, isso. Toma ali no sonzão da criança. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá. Hã? Hã, aí, GQ. Tá do seu agrado. Se tiver do seu agrado, tá beleza. Aí, voltar ao modo normal. Hã? Aí. Capu fechou. Sonzão do jeito que ele pediu. Hã? Pera aí, não. Tá faltando um negócio aqui. Tá faltando um negócio. Tá faltando uma placa. Tá faltando uma placa. Tá doido? Nu. Fuscão preto. Pera aí que eu vou botar uma placa pra ele aqui, ué. Eu tô ligado que o GQ é de Sampa. Então eu vou colocar uma de São Paulo. Aqui, ó. Eu sei o que você pensou, hein. Eu sei o que você pensou. GQ Gamer. Ó, rapaz. Vou providenciar duas placas. Providenciar duas placas. Hã, rapaz. Comprar. GQ Gamer. Hã, rapaz. Pera aí. Plaquinha. Plaquinha do GQ. Aí, GQ. Toma. Receba teu doce. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver se tem na frente. Tem na frente? Não, mano. Esse fuscão não tem placa na frente, não. Só atrás mesmo. Aí, GQ. Tá aí, meu parceiro. Daquele modelo. Agora nós vamos ver o quê? No dinamômetro. Quantos cavalos você acha que isso aqui pegou, ué? Dá ideia, mano. Você acha que pegou quantos cavalos isso aqui? 52 cavalos era o que tinha de fábrica. Quer dizer, nem tinha, né. 52 cavalos. Tava tudo quebrado. Vamos lá, vamos lá. Ai, já coração. Mano, eu tô muito feliz. Primeiro carro nosso. Primeiro carro nosso de youtuber. GQ Games. Vamos dar uma olhada aí, GQ. Vixe, o que foi isso aqui que aconteceu? É, GQ. 78 cavalos num Porsche, mano. Um motor de Porsche. Como assim, mano? Vai chegar para até demais esse motor aí. Hã? O cara parou demais esse motor. Eu fiz alguma coisa de errado. Pô, mano. Tem um motor maior filé, mano. O que aconteceu, velho? Nossa, não vai ter como entregar isso para o GQ, não, mano. 78 cavalos. Tá doitinho. Tinha que ser no mínimo 300. Vai ter que voltar para a plancheta. Vou ter que voltar para a plancheta do Fuscão, mano. Sério, buguei agora. Por que será? Será que é por causa do vidro? Deve ser por causa do vidro. Cara, você foi por causa disso. Poxa, mano. O que eu fiz nesse carro, velho? 52 cavalos, mano. É, Hokage, deu uma regulada aqui, mano. Regulei aqui o distribuidor, tá ligado? O Yalis... Tava fora do ponto? Tava fora do ponto. O Yalis trouxe um rotor novo. Tomara que dê certo, né, ô Yalis? Que, nossa senhora, o trem tá feio. O Yalis veio trazer peça para nós aí. Hã? Vamos ver. Vamos ver quantos cavalos vai dar agora. Ai, pai amado. Vamos embora. Vai dar certo. Ó, e ali já apareceu potência de fábrica. 213. Ó, olha. Já é alguma coisa. É agora. 385. 385. Água. Agora eu entrego para o GQ. Pronto, GQ. 385 cavalos, 461 Nm de torque. Hã? Vamos ver se tá andando. Vamos ver se tá andando. Vou nem mexer. Eu vou mexer na regulagem, né? Vamos mexer na regulagem. Ó, eu nem tinha mexido na regulagem do carburador, mas não tem carburador nesse trem. Pegar 350 pro GQ com o bebezinho, tá bom, né, mano? Tranquilo. Tá suave. Aí, GQ, ó. Vamos lá, vamos dar o rolê. Vamos ver. Pista de velô. Vamos na pista de velô mesmo. Só pra ver quantos quilômetros por hora vai pegar. Ó. Estamos aqui mais um dia. Com o fuscão do GQ. Acelera. Eita, tá catando até pneu, rapaz. Olha aí. Duzentão. Essas rodas amarelas, mano. Eu acho que o dia que não vai curtir essas rodas, não, mano. Vou ter que trocar. Mas tem que ter um toque na Microsoft Custom, né, mano? Se não, pique Bahia. Tá ligado? Ó. Ô, mano. Se pegar 300. 290 e pouco. Se pegar... Ah, não. Detalhe. Tá com controle de tração, tá? Olha lá. Aham. Rapaz. Aí, GQ. Espero que vocês tenham gostado. Vocês também aí, viu, rapaziada? Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Pra eu ficar por dentro dos carros novos que vai vir aí de youtubers. Só tá começando, beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. E valeu! E valeu!